O futuro Conselho Presidencial haitiano, que assumirá o país após a renúncia do primeiro-ministro, se comprometeu nesta quarta-feira a liderar a transição para o restabelecimento da ordem constitucional. Em um comunicado, os membros desse grupo, que ainda não está oficialmente instalado, afirmam que, juntos, implementarão um plano de ação claro, destinado a restaurar a ordem pública e democrática. No comunicado, destacam que, tão logo seja instalado, o Conselho Presidencial nomeará um primeiro-ministro, com o qual formará um governo de unidade nacional e vai devolver ao Haiti o caminho da legitimidade democrática, estabilidade e dignidade. O primeiro-ministro, Ariel Henry, muito questionado pelo aumento da violência de gangues e por chegar ao poder sem submeter ao voto popular, anunciou sua renúncia em 11 de março. No mesmo dia, foi anunciada a criação de um Conselho Presidencial de Transição. A posse desse grupo, que inclui membros das principais forças políticas do país, assim como do setor privado, sociedade civil e comunidade religiosa, tem sido adiada até agora por desacordos internos.